Esta semana, dentre tantas semanas turbulentas que o Brasil tem vivido, momento em que vê a conjugação de uma crise econômica de extrema gravidade, que já se transforma numa crise social, com a fuga dos empregos, com a inflação saindo de controles, com juros na estratosfera, essa crise se encontra também com uma crise moral, essa talvez de inéditas proporções na história contemporânea desse país. E esta semana, esta segunda-feira, se inicia, senhor presidente, com o anúncio, com a divulgação da sentença proferida pelo juiz Moro, no Paraná, que pela primeira vez condena um agente político em todo esse processo, que costumou se chamar do Petrolão. Nada mais foi do que a institucionalização de um processo de corrupção na maior empresa brasileira, que além de enriquecimentos pessoais específicos que essa operação desvenda, na verdade, tinha como objetivo maior a manutenção desse grupo político que ainda hoje comanda o Brasil no poder. Fosse só a sentença que condena há 15 anos o senhor João Vacari Neto, e confesso, senhor presidente, senhores senadores, que isso não me traz, senhor senador Helmano, qualquer alegria pessoal no momento em que a gente vê o cidadão ali, de alguma forma, punido a ele, a sua família, aqueles que estão no seu entorno, até porque vejo no senhor João Vacari apenas um elemento, uma peça de uma enorme engrenagem que se construiu e se institucionalizou no Brasil ao longo desses últimos anos. Mas fosse apenas a sentença que o condena há 15 anos de prisão, talvez não fosse motivo suficiente para que eu viesse aqui a essa tribuna, senador Cristóvão. Mas algo na sentença do juiz Moro me chamou a atenção. E por ser tão pedagógico para aqueles que acompanham os trabalhos do Congresso Nacional, e em especial para aqueles que aqui atuam, fiz questão de deixar registrado nos anais dessa casa um trecho da sua sentença, que na verdade toca naquilo que, a meu ver, é mais essencial, é mais grave, na verdade, no momento em que o Brasil se desnuda e compreende a forma como os setores da vida pública vinham atuando. Porque, na verdade, não é apenas o dinheiro roubado. Esse, de alguma forma, pode ser, inclusive, recuperado. Mas o que roubaram, me dizia aqui o senador Cristóvão, e eu ouso repetir essa sua expressão, foi a alma dos brasileiros. Foram valores, foram princípios. E foi, mais do que isso, senador Raimundo Lira, a oportunidade de os brasileiros, sem esse tipo de ação ou de pressão, poderem ter escolhido com mais liberdade o seu destino. Diz o juiz Moro, e é isso que gostaria de deixar consignado nos anais do Senado Federal. E passo a ler ipsilíteres, abrindo aspas, para o juiz, no momento em que sentencia há 15 anos o senhor João Vacari Neto. Diz ele, a partir de determinado momento, a prática de crimes de corrupção envolveu o recebimento pelo Partido dos Trabalhadores, com a intermediação do acusado, de pelo menos, estamos falando apenas de uma condenação, de um processo, outros provavelmente virão, de R$ 4.260.000,00 de propinas, acertados com a Diretoria de Serviços de Engenharia da Petrobras, pelo contrato do consórcio Interpar, o que representa um montante expressivo. Continua o juiz Moro. Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi repassado a Petrobras, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás, propiciado pela corrupção, com que a estatal ainda arcou com prejuízo no valor equivalente. Mas é esse termo, esse texto que passo a ler agora, que, a meu ver, deve ser objeto de enorme reflexão, em especial pelos membros de bem, que existem, estou certo, no próprio Partido dos Trabalhadores, e não se envolveram nessa estrutura criminosa ali montada. Diz o juiz Moro na sua sentença. Mais do que isso, a corrupção gerou impacto no processo político-democrático, contaminando com recursos criminosos, o que reputo especialmente reprovável. Talvez seja essa, diz o juiz Moro, mais do que o enriquecimento ilícito dos agentes públicos, o elemento mais reprovável do esquema criminoso da Petrobras. A contaminação da esfera política pela influência do crime, com prejuízo ao processo político-democrático. Continua o senhor magistrado. A corrupção com pagamento de propina de milhões de reais, e tendo, por consequência, prejuízo equivalente aos cofres públicos, e afetação do processo político-democrático, merece reprovação especial. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não tenho como deixar de lembrar de um momento importante da última caminhada eleitoral, onde eu próprio tive oportunidade, de frente a frente à senhora presidente da República, que indagá-la sobre que nível de confiança tinha em relação ao senhor Vacari, já que as denúncias imputadas a eles eram extremamente graves. O silêncio da presidente soou como uma absolvição precoce ao senhor Vacari, até porque cargos na máquina federal ele ocupava naquele instante. Faço, portanto, aqui esse alerta, senhor presidente, porque nós estamos ainda no início de um processo traumático, dramático para alguns, mas espero eu, com as bênçãos de Deus, saneador para a vida pública brasileira, porque teremos inexoravelmente, presidente Raimundo Lira, que sair disso como um país melhor, onde os valores sejam resgatados, e onde a vida pública volte a ser um instrumento da transformação da vida das pessoas para melhor, e não do enriquecimento de alguns poucos, ou do benefício de especiais, de específicos grupos políticos. E é com essa esperança, com essa esperança de que nós sairemos desse processo renovados, é que eu rogo aqui mais uma vez para que as nossas instituições cumpram com o seu papel. E me refiro nesse instante especialmente ao Tribunal de Contas da União, que discute, avalia, e certamente votará nas próximas semanas um processo em relação às contas da presidente da República, onde há denúncia ali de crime de responsabilidade fiscal, ao permitir que os bancos públicos, descumprindo o que o seio, a alma da nossa legislação, pudesse financiar o Tesouro Federal, e hoje os custos desse descumprimento da legislação vem sendo pago pelo conjunto da sociedade brasileira. Rogo, por outro lado, que o Tribunal Superior Eleitoral cumpra com o seu papel. Não faço aqui antecipação de julgamentos, mas é importante que ele cumpra o seu papel condenando ou eventualmente absolvendo aqueles sobre quem recaem gravíssimas denúncias de utilização de dinheiro da propina para as eleições últimas que o Brasil viveu. Portanto, é muito importante que nós, brasileiros, acompanhemos com atenção o desdobramento dessas ações. Na última quinta-feira, a eminente ministra Luciana Lócio devolveu o seu voto e achamos que amanhã já poderemos ter, pelo menos, o início da abertura de uma ação de investigação, apenas de investigação, em relação ao conjunto de denúncias que ali chegam. Outras ações estão em curso no Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, garantir que essas instituições funcionem adequadamente é garantir, na verdade, em última instância, o pleno funcionamento da democracia no país. E o que nós estamos assistindo ao longo dos últimos anos é recursos que deveriam estar sendo investidos na educação, na saúde e melhor qualidade, drenados na vala da corrupção. Mas traz o juiz Moro, senhor senador, senador Capiberib, um alerta extremamente grave, porque se esse roubo da alma que se refere o senador Cristóvão, quando as pessoas passam a não acreditar, não confiar, não têm esperanças na atuação política ocorre, ele ainda se agrava mais, ou as suas consequências são ainda maiores. No momento, como alerta o juiz Moro, quando o recurso da corrupção é drenado para interferir no processo político e democrático do país. Portanto, felizmente, apesar de tudo isso, o que nós estamos assistindo são as nossas instituições funcionando na sua inteireza, com independência, com altivez e não poucas vezes com coragem, como vem acontecendo com o Ministério Público Federal, como vem acontecendo com os nossos tribunais, em especial agora a Corte de Contas, ou o Tribunal Superior Eleitoral, como vem acontecendo com a Polícia Federal. Repito, senhoras e senhores senadores, para encerrar, não faço aqui pré-julgamento, mas garantir a democracia, fortalecê-la, é permitir que as nossas instituições funcionem como vem funcionando, sem qualquer tipo de constrangimento venha de onde vier. Golpe, eu disse recentemente, repito aqui da tribuna dessa casa, até porque essa tem sido uma tentativa recorrente daqueles que, sem mais condições de explicar à sociedade brasileira, tantos desatinos, tantas irresponsabilidades, acusam uma ação legítima das oposições de denunciar, de condenar e de cobrar de uma atuação golpista. Não, não somos golpistas, senhor presidente. Ao contrário, temos e teremos sempre, como nosso limite e o nosso norte, a Constituição, que ajudamos a escrever e que assinamos com enorme orgulho. Disse recentemente, repito mais uma vez, golpe, ou atalho para se chegar ao poder, para repetir a expressão da senhora presidente da República, é permitir que a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, seja descumprida, com objetivo eminentemente eleitoral. Atalho, e golpe, é permitir que o dinheiro da propina possa alimentar caixas de campanha eleitoral. E encerro dizendo, senador Cristóvão, que o que eu mais lamento é que não foram poucas as oportunidades que o governante de plantão teve de encerrar com esse processo. As denúncias vinham, não das oposições apenas, mas vinham de todas as áreas, da imprensa, de alguns tribunais mesmo, de juristas renomados, de agentes políticos até no campo governista. Mas nada, assistimos na campanha eleitoral a um distanciamento absolutamente estratégico de tudo que pudesse contaminar o processo que estava em curso. Pois bem, venceram as eleições, é verdade, mas o que nós temos hoje é um governo sitiado, um governo que não pode olhar nos olhos daqueles que o elegeu, porque faltou com a verdade durante a campanha eleitoral. e roubou meu caríssimo senador Cristóvão, aquilo que nós temos, como disse vossa excelência, de mais valioso, a nossa alma e a nossa confiança no futuro. Muito obrigado.